E aí rapaziada, beleza com vocês? Eu sou o Delight, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma pasta de FPS Boost Pra te ajudar aí aumentando FPS em jogos, beleza rapaziada? Então segue aqui comigo Rapaziada, eu vou estar deixando no link da descrição essa pastinha que a gente vai estar precisando utilizar, tá? E pra você poder entrar é bem simples, é só você entrar aí no link, tá? Você vai ser re-direcionado pra esse site O que você precisa fazer é descer aqui embaixo, clicar aqui pra prosseguir Esperar os 10 segundos aqui e depois obter o link E aí vocês vão ser então re-direcionados pro site do Mediafire Se você sofre com ping alto, perda de pacotes ou lag em jogos Eu recomendo você começar a usar a Exit Lag A Exit Lag é uma plataforma que pode melhorar o seu ping alto em jogos Ele suporta diversos jogos e você pode procurar o seu jogo preferido e usar com a Exit Lag E a Exit Lag não só melhora o ping, como ele encontra a melhor rota de internet Para que você nunca passe por lags durante a sua jogatina Já o software inclui biblioteca de jogos, conexão multi-internet, traffic shaping, FPS boost e otimização em tempo real Se você quer começar a usar a Exit Lag, vai ter um link de referência na descrição do vídeo para ir direto ao site Lembrando que novos usuários podem testar a Exit Lag por 3 dias grátis E caso você goste, você pode obter um plano para continuar usando Entre eles o mensal, anual ou semestral, com preços ótimos Aproveite agora e Exit Lag e acabe com o lag E depois que você tem a sua pasta já baixada, o que você precisa fazer é clicar no botão direito em cima dela Você vai extrair aí, tá? Se você não tiver extraidor, é só você extrair tudo Mas você pode estar utilizando aí quanto set zip ou em raro, tá bom? Com a nossa pastinha aqui, eu vou renomear para vocês aqui 1, 2, 3 E aí outras coisinhas aqui também Mas o que a gente precisa fazer primeiro é criar um ponto de restauração, tá? O ponto de restauração é muito importante Caso não dê certo uma dessas otimizações, você pode voltar, né? Com um ponto de restauração já criado Para a gente poder fazer isso, é assim, ó Você vem aqui, ó, nesse configurar que tá aqui na propriedade do sistema Clica aqui Você vai verificar para mim se está ativado ou ativar a proteção do sistema E aqui você vai utilizar o uso máximo de até 5%, tá bom? Para ele poder fazer, então, o uso do espaço do seu disco E criar aí um ponto de restauração Aplica, dá um ok, tá? Para você criar, você clica em criar aqui Dá um nome para o seu ponto de restauração Vou colocar antes da otimização, vou criar Então ele vai criar um ponto de restauração para mim Então caso dê algum problema aí O ponto de restauração vai estar resolvendo isso para você, beleza, rapaziada? Então olha só, ponto de restauração criado com êxito Só fechar, dá um ok, tá bom? É isso daí E outra coisa também, rapaziada É só você voltar, né, lá no criar ponto de restauração E aí você seleciona, beleza? Aqui, ó, no restauração do sistema É isso daqui onde você vai desfazer tudo que você fez nesse vídeo Beleza, então, para a gente começar A gente vai aqui no app de inicialização, tá? Esse app de inicialização aqui É para a gente verificar se não tem nenhum aplicativo aqui Que você não queira que inicialize junto com o seu PC E isso daqui ajuda para, meio que, inicializar o seu computador mais rápido Então, rapaziada, aqui você vai selecionar aqueles apps que você não queira inicializar junto Geralmente aqui, ó, como por exemplo, o Microsoft Edge Você é só clicar aqui embaixo para desabilitar Vamos supor aí, ó, eu não quero que o Discord ou a Steam abra junto com o meu PC Você vem aqui e clica em cima do ícone Tipo esse wallpaper aqui, o wallpaper engine E clica aqui para desabilitar E aí tudo aquilo ali nos status vai estar desabilitado do jeito que você quiser Isso daqui mexe mais na parte de inicialização Para deixar o seu PC inicializar um pouco mais rápido, tá bom? E aqui na primeira pasta, que é do Windows A gente vai, primeiramente, né, configurar algumas coisinhas aí, então Uma delas aqui seria para a gente estar desativando o Auto Windows Update Se você não sabe o que é isso Ele vai fazer autoatualizações, né Ou, no caso, atualizações automáticas do Windows Update, tá bom? Então ele vai meio que atualizar toda hora ali o seu Windows E isso daqui faz com que essa função desative completamente Enquanto você estiver jogando Ele vai estar atualizando, então, recursos do próprio Windows na sua jogatina E isso daí acaba que você perde desempenho E para isso é só a gente clicar o botão direito em cima Executar ele como administrador, tá? E aqui é só a gente dar, clicar um, várias vezes o Enter aqui, ó Para ele fazer as operações É só a gente esperar, literalmente, essa parte Que ele vai desabilitar esse Auto Windows Update Mas lembrando que você pode sim fazer o update É só você entrar lá no operações do Windows E fazer o update ali manualmente mesmo Isso daqui só vai desativar os updates automáticos Vamos dar o Enter novamente Esse próximo aqui, ele vai otimizar configurações do Windows Então, se você não sabe o que essas configurações do Windows Seria mais ou menos essa aba do Windows, né Onde tem as categorias de sistema, privacidade Ele vai dar uma configurada geral nisso daqui tudo E por que isso? Porque quando você clica em editar aqui Ele vai mostrar para vocês, né Os lugares onde ele vai estar otimizando sim ou não, tá bom? Então a gente clica duas vezes aqui em cima Dá um sim ok É só isso que a gente precisa fazer Voltando lá para a nossa pasta A próxima coisa aqui é a limpeza Então a gente vem aqui na limpeza A gente vem aqui no deletar log, tá? Isso daqui é para deletar arquivos de log Então a gente clica no botão direito e executa ele como administrador E aí ele vai começar então a excluir arquivos nesta pasta de log E dependendo de muitas coisas que você tiver Talvez ele demore um pouco para terminar, tá? Mas às vezes é bem rapidinho aqui mesmo Então é o seguinte, já terminou de deletar tudo aqui da pasta log Agora o que a gente precisa fazer é deletar aquelas pastas de temp Ou no caso arquivos temporários do Windows Que também são caches acumulativos, né De lixo no seu PC Então a gente clica aqui, dá um enter, tá? O meu aqui teve pouca coisa E o próximo aqui é para a gente limpar o Windows Update Cache, tá? Se você não sabe também, o Windows Update ele deixa os lixozinhos dele aí É quando ele termina de instalar recursos, tá? Então a gente clica no botão direito e executa ele como administrador também E aí então ele vai estar finalizando aqui todos os serviços dele E vai limpar aí o Windows Update Enfim, por último, limpeza de disco Vamos clicar duas vezes aqui em cima, tá? Limpeza de disco aqui eu acho que todo mundo já sabe como é que é O que a gente precisa estar fazendo aqui é para limpar os arquivos do sistema Então a gente clica ali, ele vai começar a calcular E aí ele vai vir para essa partezinha aqui, ó Onde a gente vai estar selecionando tudo que tiver aqui Essas caixinhas que estão vazias vocês selecionam E aí então você pode estar fazendo aqui um OK E excluir os arquivos Então aí a limpeza de disco vai fazer que os seus arquivos sejam limpados Geralmente arquivos aí do Windows Update Até mesmo aí coisas de miniatura Caches e lixos do Windows Voltando então a gente vai para a terceira e a última Que é para desativar os serviços do Windows Muito cuidado nessa parte aqui, rapaziada Porque aqui tem algumas coisinhas que você não vai precisar tanto desabilitar, beleza? E eu vou estar mostrando quais delas A primeira aqui é para a gente desativar, né? O Download Maps Manager Geralmente isso daqui é para download de mapa E você não precisa disso Então você pode desativar esse serviço clicando duas vezes em cima dele Dando sim OK O serviço de impressora Esse daqui você toma bastante cuidado Porque esse serviço aqui ele pode desabilitar o seu driver de impressora Então se você ainda utiliza impressora no seu computador Você pode estar desativando esse serviço de impressora Mas no meu caso aqui como eu uso uma impressora Eu não vou estar desabilitando o serviço Então você só desabilita se você não tem impressora em casa E você tem certeza que não vai estar utilizando esse serviço para nada O próximo serviço é o de serviço para Bluetooth Então se você usa mouse Bluetooth, teclado Bluetooth, pendrive Bluetooth Eu não recomendo que você desative esse Bluetooth, tá? Esse serviço Mas se você não tiver nada com Bluetooth E não vai usar nada de Bluetooth É tudo com cabo de USB Então você vai estar desativando esse serviço Bluetooth Mas novamente reforçando Não desabilite esse serviço caso você use alguma coisa Bluetooth no seu PC O próximo aqui é para a gente desativar serviços de diagnósticos e telemetria Geralmente isso daqui são coisas do próprio Windows Que a gente não precisa estar comentando muito Então é só a gente poder estar desativando o sim ok, tá? Que são coisas totalmente irrelevantes Próximo aqui são desativar serviços extras Isso daqui você pode desativar sim, dando sim ok O próximo aqui é serviço do Xbox Novamente lembrando O serviço do Xbox você não desabilita Se você utilizar o Xbox Ultimate, né? Tem muita gente que joga, né? Naquele Xbox Game Pass Não desativa esse serviço da Xbox Se você utilizar, né? A Xbox aí, né? Seja no caso aqui A Xbox Game Bar Ou até mesmo aí o Xbox Game Pass E entre outras coisas da Xbox Mas como eu nunca utilizo nada da Xbox, né? Nada disso Então você está desativando Mas reforçando novamente Se você usa alguma coisa da Xbox Não desativa, tá? Deixa aí em branco E o último é desativar o Windows Defender É totalmente opcional, tá? Se você utiliza o Windows Defender Não te julgo, tá? Você pode utilizar aí como pelo menos uma defesa Mas se você não se importa com o Windows Defender, né? E só acha que ele fica consumindo aí coisas do seu processador E acaba perdendo desempenho em jogos Que realmente, tá? Se você utiliza antivírus Ele fica ali em segundo plano rodando E isso faz com os seus jogos Tem um despank enorme aí Em questão de desempenho Então você desabilita se você quiser, tá? Eu vou estar desabilitando porque pra mim Eu não gosto muito de utilizar nada de antivírus no meu computador E justamente por essa causa Então é isso daí A gente terminou todos os serviços E eu espero que você tenha entendido essa parte O que você precisa desabilitar e não desabilitar Beleza, rapaziada? Então é isso daí, rapaziada E pra terminar é só você vir aqui E reiniciar o seu PC, tá? Que é bem importante você fazer essa parte Pra que todas as alterações sejam completas com sucesso Tá bom? É isso daí Muito obrigado pelo esse vídeo Deixa o seu like se eu te ajudei aí Dando mais FPS em jogos É isso, tchau!